Porque é bom a gente sempre se lembra Marcar nossas vidas faz a gente feliz Ficar na lembrança não dá pra pagar Não dá pra esquecer Rony Tá chegando a hora de mudar Essa é a hora de pensar Do que ele fez, do que parar Ele merece voltar 15, 15, 15 tá no coração 15, 15, 15 no dia da eleição Número 15 não se esqueça Rores governador é 15 na cabeça Número 15 não se esqueça Rores governador é 15 na cabeça Eu quero pra mim, pra você Queremos nosso melhor amigo Eu quero pra mim, pra você É agora Brasília, aqui não é o governador É um novo caminho É a esperança, é com ele que eu vou É 13, é 13, é 13 É 13, sim senhor É 13 pra ir mais longe com o agrinelo governador É 13, é 13, é 13, é 13 É 13, sim senhor É 13 pra ir mais longe com o agrinelo governador É Rolenberg com a gente Nas ideias e ideais Rolenberg com o agrinelo governador Porque Brasília quer mais É Rolenberg 40 É preciso renovar Rolenberg governador Atitude pra mudar Atitude pra mudar Rolenberg governador Atitude pra mudar Distrito Federal precisa decolar Gerar emprego pra essa gente trabalhar O nosso comandante é Ibanez Agora é 15, chegou a nossa vez Distrito Federal precisa decolar Gerar emprego pra essa gente trabalhar O meu governador é Ibanez Agora é 15, chegou a nossa vez Decola a Ceilândia, decola o Guará Decola a Taguatinga, agora tudo vai mudar Decola a Gama, Recanto e Samambaia Sobradinho e Planaltina, tá na hora de voar O Distrito Federal precisa decolar Gerar emprego pra essa gente trabalhar O nosso comandante é Ibanez Agora é 15, chegou a nossa vez De novo é nossa hora De novo é nossa vez A esperança se renova Sou 15, sou Ibanez De novo é nossa hora De novo é nossa vez A esperança se renova Sou 15, sou Ibanez De novo é nossa hora De novo é nossa vez A esperança se renova, sou Kivy, sou Ibanez De novo é nossa hora, de novo é nossa vez A esperança se renova, eu voto Kivy, sou Ibanez De novo é nossa vez